A CIDADE NO BRASIL Vem, é a estrela da esperança, do emprego e da mudança, mora do lado de cá, agora é Lula, volta pouco, quase nada, nossa pátria tão amada, já não quer mais se esperar. A mudança é azul, a mudança é a cor nascer, a mudança é ter salário, a mudança se chama emprego, a mudança é de norte a sul, a mudança é sonhar sem medo, a mudança é ter trabalho, a mudança se chama emprego. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Aécio Cabra Bando, agente, vale conhecer, sujeito decente, marido da Letícia, pai da Gabriela, da Júlia e do Bernardo, neto de Tancredo, governou a sua terra, arrumou Minas Gerais, cuidou de sua gente como pouca gente faz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL